Os festejos da virada do ano no terreiro das Salinas, em São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco, foram marcados por um atentado violento contra a religião de matriz africana. No início da manhã do primeiro dia de janeiro, o local foi incendiado e destruído. Veja na reportagem de Ana Flávia Quitério. Por volta das seis da manhã do dia primeiro de janeiro deste ano, o babaliroxá Lívio Martins, fundador do terreiro, foi acordado por um vizinho relatando incêndio no espaço religioso. Para ele, as chamas foram provocadas de forma criminosa devido à rapidez com que o fogo se espalhou. Estamos extremamente abalados, arrasados, por vermos o nosso sagrado, as nossas perspectivas de aquilombamento queimadas. destruídas dessa forma tão violenta, tão vil. Construído há três anos e com 40 integrantes, o terreiro das Salinas realiza ações sociais na comunidade de Abreu do Uma, que fica na área. Distribuição de sopão, reforço escolar e atividades de estímulo à leitura para crianças e adolescentes da região são algumas dessas atividades. Além disso, são realizadas a limpeza do meio ambiente e consultas espirituais. A ANEP, a articulação negra de Pernambuco, organização formada por mais de 20 coletivos, entidades, instituições negras e antirracistas, está dando apoio jurídico para ajudar na investigação do crime. Para Mônica, que faz parte da articulação, o Estado tem a obrigação de proteger casas de oração, independentemente da religião. Ainda que outras religiões sofram ataques, mas existe uma ação sistemática nesse país de ataques racistas às religiões de matriz africana. E é muito importante que a gente dialogue com a sociedade como um todo, porque a sociedade precisa assumir a responsabilidade. O Estado precisa atuar, então é fundamental que as autoridades garantam a apuração rigorosa do caso, mas a sociedade precisa se posicionar também. Para Edio Silva Jr., advogado e coordenador executivo do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, há no Brasil um fenômeno de ataque, repulsa e de outrage a tudo aquilo que diz respeito à memória, identidade, história e patrimônio cultural afro-brasileiro. Isso é resultado dessas décadas de discurso de ódio religioso veiculado diariamente pela TV aberta e o rádio no Brasil. E isso hoje tem o apoio do presidente da República, que escolhe um ministro para o Supremo, não em razão da sua qualificação jurídica, em razão daquilo que prescreve, que exige a Constituição, mas pelo fato de ser terrivelmente evangélico. Nossa fé, a nossa perspectiva e esperança está aqui conosco. Nós vamos reexistir, porque está no nosso sangue. Então, gratidão a todos e que Oxum nos abençoe no dia de hoje. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.